E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa última videoaula, nós aprendemos sobre a microbiologia do leite e seus derivados. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a microbiologia de pescados e da carne. Ok? Vamos para a nossa videoaula. Então, a temática da nossa videoaula número 4 é baseada nas aulas 4 e 5 da nossa apostila e tem como temática a microbiologia do pescado e microbiologia da carne. Então, os objetivos dessa aula é conhecer a flora microbiana contaminante do pescado e da carne, também estudar as principais alterações decorrentes da microbiota contaminante e os métodos de prevenção. Então, como uma breve introdução, nós temos o pescado e associados a este, a microbiologia do pescado, nós vamos ter os órgãos filtradores, as superfícies de contato, as vísceras e as carapaças. Então, todo pescado, ele vai ter uma microbiota associada principalmente a esses órgãos, né? Aos órgãos de filtração que captam o micro-organismo do ambiente, a superfície de contato que está em constante contato com a microbiota ambiental, as vísceras que também vai deter partes da microbiota que entram em contato durante a alimentação e as carapaças, né? No caso de alguns tipos de pescados, certo? Então, do ponto de vista microbiológico, a carne do pescado é tido como livre de bactérias, ok? Já a carne, derivadas de outros tipos de animais que não pescados, né? A gente pode dividir as principais fontes microbiológicas de contaminação, como a endógena, quando ocorre com o animal ainda vivo, né? E a contaminação exógena, que ocorre após o abatimento do animal. Ou seja, a endógena é durante, em vivo, né? O animal em vivo, e a exógena post-mortem, né? Com o animal já abatido. Então, a microbiologia do pescado, ela vai ser influenciada, né? A microbiota pode ser influenciada pela espécie do pescado, pelo hábito que ele vive, pela sazonalidade. Então, se um pescado é de água salgada, mas ele procura estuários para reprodução, por exemplo, águas salobras. Então, você há uma modificação da microbiota do ambiente e, possivelmente, haverá essa alteração da microbiota que é encontrada no animal, né? A fase do ciclo reprodutivo, por exemplo, como a gente já citou, a questão também da sazonalidade, né? Que pode alterar as condições do ambiente. Se ele está em fase de reprodução e ele muda de ambiente, então isso também vai influenciar a microbiota desse pescado, né? E também a questão de contaminação. Contaminação ambiental mesmo. Aqui a gente está falando, por exemplo, de descargas irregulares de esgoto em mares, em rios. E assim por diante, né? Contudo, a flora microbiana natural existe em equilíbrio, né? Então, aquela mesma condição do estabelecimento da deterioração de um alimento é tido aqui. Então, existe uma microbiota associada, né? Que pode ser influenciada, que é variável ao longo do tempo de vida do pescado. Porém, essa microbiota, ela deve se manter em equilíbrio. Caso ocorra um desequilíbrio, haverá uma alteração deste alimento. Então, é uma infinidade de bactérias e fungos, né? Que estão associados ao pescado. Então, nós temos uma diversidade microbiana muito elevada. E daí, a gente considera como fonte de contaminação, por exemplo, a água, né? O tipo da água, se é salgada ou se é salobra, se é doce. A poluição, né? Que esse manancial de água recebe, por exemplo, ou está sujeita. A contaminação a bordo, né? Aqui a gente faz um trocadilho em relação à navegação, né? Então, o peixe, ele sempre já vai vir com uma microbiota associada. Então, dependendo da parte do peixe, do pescado que a gente esteja observando, a gente tende a achar micro-organismo. Então, por exemplo, a pele e o muco, ela pode conter organismos que podem variar de 100 micro-organismos por centímetro quadrado até vários milhões de unidades formadoras de colônia por centímetro quadrado. Já o fluido intestinal, ele varia entre 1.000 até 10 a 8ª micro-organismo por ml. E as guerras podem atingir de 1.000, igual lá o leite, né? De 1.000 até 1.000.000 unidades formadoras de colônia por grama. Ok? E outra fonte de contaminação é tida como a manipulação. Então, qualquer etapa do processamento do pescado, ele está susceptível à contaminação. Como qualquer processamento de alimentos. Então, desde o descasque, excamação, evisceração, filetagem e daí por diante, né? E aí eu faço aquela perguntinha que eu também sou fã, né? E aí, vai um peixe cru? Então, aqui eu trago dois vídeos para a gente somente observar a questão do cuidado com... Aqui a gente traz, vai fazer uma pausa, né? Porque aqui eu trago um videozinho, só para mostrar a vocês o cuidado que devemos ter em relação ao consumo de pescado cru. Aqui nós temos um vídeo apresentando, né? Um filé de salmão com alguns parasitas. E que esses parasitas, eles podem, não estamos falando de micro-organismo, mas são parasitas importantes de contaminação de pescado, né? Então, imagine você se não há um cuidado no preparo, por exemplo, de um sushi, né? Com o salmão contaminado, né? Desta forma. Então, aqui é a amostra desse alimento contaminado. E este outro vídeo aqui, a gente... A gente não, né? O autor do vídeo foi um médico que atendeu uma paciente, né? Que após comer sushi, reclamava de muitas dores no abdômen, né? E aí, desconfiado a partir do relato dela de que tinha comido peixe cru, o médico decidiu fazer uma endoscopia, né? E aí, na endoscopia, ele detectou alguns parasitas, né? Daqueles que sobrevivem lá no pescado, que contaminam o pescado. No órgão da mulher, perfurando a parede do órgão, né? Ou seja, a gente tem que ter bastante cuidado nesse processamento e principalmente se tratando de alimento cru. Ok? Então, voltando. Para fim de evitar esses problemas, né? A gente deve ter uma rotina de tratamento do pescado. Por exemplo, iniciar com a lavagem, né? Desse pescado. Após isso, coloque ele em baixa temperatura, né? Numa temperatura de refrigeração. E, assim que possível, procede a evisceração, né? Como a gente viu, as vísceras do peixe têm uma elevada quantidade de micro-organismo. E o ideal para manter um tempo maior de conservação é retirá-los. Então, algumas alterações do pescado são produzidas pela microbiota, né? Quando ela entra em desequilíbrio, como, por exemplo, alteração de odor, mudança de coloração, a flacidez da musculatura e a inconsistência de carapaças, né? Então, quando você pega aquele camarãozinho na praia e passa o dia todo no sol, sendo exposto naquela bacia para um lado e para o outro, e você vê que ele está sem consistência, né? Se desfaz facilmente. Então, isso indica, possivelmente, uma contaminação microbiana, né? E aí, que aquele alimento estaria impróprio para o consumo, né? Então, eles são altamente susceptíveis à autólise, à oxidação das gorduras e à decomposição bacteriana, ok? Então, a relação da contaminação bacteriana, normalmente, vai ser induzida a uma contaminação primária, onde vai atuar a pseudomonas e a cromobacter, né? E aí, esses micro-organismos acabam produzindo compostos que facilitam ou permitem a contaminação secundária, né? E aí, entrando outros micro-organismos, como o flavobacterium, esteptococcus, lactobacillus, micrococcus, leuconostoccus, proteus e algumas leveduras. Então, por exemplo, a alteração do odor do peixe, né? Quando a gente sente um odor de mofo ou lama no pescado, normalmente, a gente pode associar à presença de esteptomíceis, né? Ou, ainda, a alteração do odor pode estar associada à decomposição de substâncias nitrogenadas não proteicas, né? Que a pele do peixe é rica, né? Também pode ocorrer a penetração bacteriana, né? E aí, as especialistas nessa alteração são a aeromonas hidrofila, que acabam causando, realmente, ferimento no pescado, né? Então, baseado nisso, os consumidores, eles sempre têm testes rápidos, né? E algumas indústrias também devem recorrer a esse tipo de teste, que é o teste organolépticos, o físico e os químicos, ok? Então, na microbiologia da carne, nós vamos ter a contaminação endógena, né? Como a gente já falou, é quando ocorre ainda com o animal em vida, né? E reflete muito o quanto esse animal estava saudável, né? E aí, nós vamos ter micro-organismos, como o Bacillantras, o Mycobacterium bovis, o Bruxella abortis, a Salmonella tifimurium, que também, algumas dessas são importantes patógenos humanos, né? E podem transferir para os tratadores por contato, tá? A contaminação exógena já vai ocorrer após o abate do animal. Então, uma das principais fontes de contaminação dessa carne, né? Ou associada à contaminação exógena, é o intestino, né? Que vai aí apresentar cerca de 10 elevado a 12 bactérias viáveis, né? Então, é uma carga de micro-organismos muito alta. E daí, essas bactérias vivem no organismo do boi vivo, né? E ela não tem a capacidade de contaminar a carne do animal devido a barreiras naturais, né? Como a mucosa, a produção de anticorpos e o retículo endotelial, né? Ou seja, em equilíbrio, a carne do animal é isenta de bactérias, né? Então, as principais fontes de contaminação, pele e pelo dos animais, ambiente, ar e poeira, né? Água de lavagem, tanto dos utensílios quanto da própria carne, a mão de obra, né? Ou seja, os manipuladores, o conteúdo gastrointestinal, né? Então, a coacção do animal deve ser muito bem feita, né? Realizada. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de condições insalubres de produção de carne, né? E que não devem ser repetidas para carnes de boa qualidade. Então, medidas de controle, preservar a saúde e o bem-estar animal, observar as condições de sanitização, de higienização e realizar práticas de oclusões, né? Adequadas de oclusões. Então, a alteração da carne pode ser a limosidade superficial, alteração de cor e rancificação. Então, a limosidade, por exemplo, em alimentos com alta atividade de água, nós vamos ter aí associada a pseudomônias e as alcaligênes, com alimento com moderada atividade de água, nós vamos ter a microcóculos e leveduras, e alimento com baixa atividade de água, nós vamos ter associada aos bolores, produzindo essa limosidade superficial. Já a alteração de cor, normalmente, está associada à produção de compostos oxidantes, né? Que aí podem estar envolvidos o lactobacillus viridensis, o leuconostóquio, o enterococcus faecio, o enterococcus faecalis, e na degradação de gordura, né? Que é a principal causadora da rancificação, nós vamos ter envolvidos aí pseudomônias e outras grãs negativas, alguns bacilos, leveduras e bolores. Então, galerinha, é isso. Espero que vocês tenham feito uma ótima AV1, né? E a partir de agora, tentar melhorar o desempenho no nosso AVA, né? Ao máximo, para aproveitar uma melhor nota. Ok? Até a próxima!